Esse vídeo é um oferecimento Ronegain. Já imaginou ganhar dinheiro a partir do seu dispositivo Android, iOS ou PC? Pois é, com Ronegain é possível. Basta criar sua conta pelo link que está aí na descrição e nos comentários fixados e vocês irão estar recebendo 5 dólares na sua conta. Lembrando que o primeiro saque no Ronegain só é possível alcançar a marca dos 20 dólares. Experimente já. Link na descrição, hein? Salve, rapaziada! Hoje eu trago pra vocês aí o melhor site de abertura de caixas do CSGO, o csgo.net, também o mais csgo.org, tá ok? Adicionando fundos na sua carteira aí, utilizando o código promocional 2TAP, você ganha aí até 30% de bônus em cima dos seus depósitos. Então, ou seja, se você depositar 100 dólares, você consegue ganhar 30 dólares adicionais de bônus na sua conta, tá ok? Então não se esqueça aí, link na descrição e o cupom também. 30 dólares adicionais de bônus em cima dos seus depósitos. 30 dólares adicionais de bônus em cima dos seus depósitos. 30 dólares adicionais de bônus em cima dos seus depósitos. 30 dólares adicionais de bônus em cima dos seus depósitos. 30 dólares adicionais de bônus em cima dos seus depósitos. 30 dólares adicionais de bônus em cima dos seus depósitos. 30 dólares adicionais de bônus em cima dos seus depósitos. 30 dólares adicionais de bônus em cima dos seus depósitos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.